De facto, os desafios ao direito são praticamente iguais em todo o mundo. Portanto, em Portugal, obviamente, nós temos, talvez, uma dificuldade acrescida, porque nós temos, por exemplo, uma elaboração de leis que não é muito célebre, nem muito expedita. No entanto, eu creio que os desafios que se põem ao direito na segurança do doente são, no fundo, três essenciais. Primeiro, como promover uma cultura de não culpabilização, ao mesmo tempo que identificamos e agimos, digamos que contra os profissionais que agem com verdadeira negligência e, portanto, com o chamado erro grosseiro. Em segundo lugar, nós temos, em segurança do doente, que compensar as vítimas de injúrias sem o peso da máquina judicial. alguma facilidade nessa área. E depois, temos também que tornar as unidades de saúde responsáveis por, de facto, promoverem a segurança dos seus utentes, dos seus doentes, ao mesmo tempo evitando que essa promoção se transforme, digamos que numa imediata, portanto, sentença condenatória dos profissionais que estiveram envolvidos. Como defensora da segurança do doente, acima de tudo, e de uma postura ética ilícita dos profissionais, eu teria que dar o conselho aos profissionais de saúde para notificarem desse evento adverso as administrações, portanto, das unidades de saúde em que os mesmos ocorreram. Portanto, eu diria aos profissionais de saúde para fazerem essa notificação. No sentido de, com a administração da unidade de saúde, poderem analisar, mesmo, por exemplo, utilizando peer review, analisar porque é que aconteceu e como é que se pode evitar que volte a acontecer. Portanto, qualquer evento adverso deve ser, sobretudo, analisado no sentido de prevenir o erro do sistema que normalmente ele significa para que se possam, no futuro, evitar este tipo de ocorrências. Em relação aos sistemas de notificação de erros, é preciso não os considerar como a chave ou a panaceia para a segurança do doente. Porque o que tem ocorrido, e os estudos, nomeadamente nos Estados Unidos, demonstram que os sistemas de notificação de evento adverso têm tendência para serem muito passivos. Ou seja, temos os relatos de ocorrências, mas não agimos no sentido de fazer com que estes relatos se tornem proactivos. Por isso, no fundo, é mais importante nós, é claro que temos que ter a notificação dos erros para sabermos quais é que eles foram de facto, mas a seguir temos que agir sobre essas notificações, porque senão elas vão-se amontoar na gaveta e não vão servir para absolutamente nada. Se a notificação anónima for mais aceita pelos profissionais, há que incentivar a notificação anónima. Porque a notificação, digamos que individualizada, é uma notificação que no fundo só interessa se o próprio profissional se sentir, digamos que confortável com essa situação. se não tivermos como consequência dessa notificação qualquer tipo, portanto, de, eu diria, ocorrência adversa para o profissional através de um processo ou de uma, como é que eu ia dizer, de um início de uma situação judicial contra o profissional. Eu tenho uma opinião muito favorável a soluções de tipo arbitral, ou seja, soluções extra, o quadro, portanto, judicial normal de tribunal em que se processa todo o pedido de indenização. Portanto, sou favorável a situações em que as vítimas de evento adverso possam obter a sua compensação por danos, enfim, num quadro arbitral, porque este quadro é muito mais benéfico para as vítimas do dano. Aliás, nós, por exemplo, na Europa, temos já alguns países como a Suécia, a Finlândia, e também, em certa medida, a própria França já tem um sistema de compensação, portanto, fora dos tribunais de vítimas de evento adverso em unidades de saúde. E, no fundo, nós em Portugal não temos, como se sabe, nós não temos esse tipo de vítima de dano, normalmente tem que ir para tribunal. E aqui nós tivemos uma situação extrajudicial em que as vítimas foram compensadas por tribunal ou por uma comissão, portanto, arbitral. Correu muito bem. No entanto, no entanto, eu não sei até que ponto é que, em termos de uma promoção da segurança do doente, este tipo de soluções, portanto, se é de facto algo que pode promover a segurança do doente. Eu acho que é preciso fazer ainda estudos no sentido de sabermos como é que o sistema de compensação das vítimas de dano pode ou não promover uma cultura de segurança. Eu penso que pode, porque quanto mais rápida for a compensação das vítimas, mais interesse vão ter as administrações em poupar esse dinheiro e em poderem, portanto, ganhar em termos de prevenção de erros. Nós, em direito, temos duas figuras que, no fundo, distinguem entre uma culpa mais leve e uma culpa mais pesada, que são, portanto, a negligência e o dolo. Ora bem, o que acontece é que o erro, falou-me do erro por lápis e o erro por violação. Fazendo uma analogia, eu poderia dizer que o erro por lapso, por vezes, pode sequer não constituir nem uma negligência, porque pode haver um lapso em que o profissional agiu de acordo com todos os seus deveres de cuidado. Mas, portanto, se por acaso esse lapso tiver sido provocado por uma falta de cuidado do profissional, pela quebra de uma obrigação de cuidado, nós podemos ter uma negligência consciente ou inconsciente. A negligência consciente é quando se agiu, digamos que, sem ser com o dever de cuidado a que se estava obrigado, e, portanto, nós visualizámos o que poderia acontecer. Se nós agimos sem ser com o cuidado a que estávamos obrigados e não visualizámos o que poderia acontecer, isto é difícil de estar aqui a explicar, mas, no fundo, é um pouco isto em teoria. Nós teremos, então, uma negligência consciente ou inconsciente. Só que o erro por lapso pode não constituir sequer uma negligência, porque a negligência só ocorre quando há uma quebra de uma obrigação de cuidado. E quando a pessoa agiu de certo modo, de acordo com circunstâncias em que ela não podia agir de outro modo. Portanto, repare, se eu não tiver condições para respeitar os meus deveres de cuidado, eu não posso ser, portanto, responsabilizado se ocorreu um dano. Imagino, se eu tiver que ler um rótulo e não tiver luz, eu não posso ser, obviamente, responsabilizado por essa não leitura de algo que necessitava de luz. Mas, se eu tiver luz e não ler bem o rótulo, então aí eu posso ter, se não pus os óculos e sei que vejo mal, eu posso ter aí uma situação de negligência, porque eu não agi de acordo com as circunstâncias em que eu estava obrigada e era capaz. O erro por violação do que me falou é diferente do erro por violação. Aí, nós já podemos ter, obviamente, se eu, lá está, violo um dever de cuidado. Das duas, uma, ou eu o violo, portanto, sem ter intenção de o violar e posso ter, lá está, uma negligência, uma situação de negligência. Ou, então, se eu violei um dever, digamos que, propositadamente, intencionalmente, eu posso ter uma situação de dolo. E, no fundo, isso já são situações, portanto, que podem levar à acusação, enfim, criminal dos próprios profissionais. Mas, quando nós estamos no lapso que não foi provocado, digamos que, por uma quebra de um dever de cuidado, por uma violação, nós não temos uma situação nem de negligência, nem de dolo. Eu não sei se expliquei bem esta situação, mas não é fácil. Não é fácil, exatamente. Muito obrigado, Paulo Bato Faria, em nome da equipe para o qual lhes agradeço esta entrevista que nos deu. Espero ter podido contribuir. Muito obrigado. 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 Obrigado.